Música Olá pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo da minha parte E estamos aqui para o inicio da série de FM 2015 Futebol Manager 2015 Está um jogo brutal, o menu está ali indo pessoal Está um jogo mesmo awesome Mesmo quality, mesmo para arrebentar E já sabem, vou fazer série, não é, disto Como já tinha dito no primeiro vídeo Gostei por acaso dos likes no último vídeo Para quem começou agora o canal, já estão bons E pronto, vou aqui começar uma nova carreira Portanto, eu escolhi Alemanha, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Rússia, Argentina e Brasil Base de dados grande, como podem ver temos tudo aqui estas coisinhas Eu vou meter mais ligas sinceramente Vão ter tipo o máximo em todas Menos nerds Chega ao Nacional Ok, 53 mil jogadores Base de dados grandes E vamos lá começar o jogo Agora vou dar um cortezinho Enquanto isto carrega Já volto Voltei do cortezinho pessoal E estamos aqui, já criei o meu perfil Portanto, como devem saber, o meu nome é Gonçalo Alves Que é também o meu nome do canal Não, eu cheguei a 17 de maio Aqui em 1987 está mal Mas pronto, é um mad Não, está para 1994 até Nacionalidade, sou português, sou sim senhor Local de nascimento de Porto O clube preferido é o Futebol Clube do Porto O meu segundo clube é Boa Vista O meu segundo clube é Boa Vista O meu segundo clube é Boa Vista E será que tem aqui outro? Onde deve ter? Casas Streetais Que é o clube onde eu jogo Não, não tenho A minha tática preferida é esta Outros idiomas falados Como na vida Vou pôr na... Coisas que eu na vida real falo Inglês Falo Francês E falo, olha Vou dizer que falo alemão também Pronto, vamos lá Não me vou ligar a nenhuma rede social E pronto pessoal, eu também já tinha De certa forma selecionado A equipa que vou escolher E vai ser o Pedras Rubras Eu desde pequeno tenho uma certa ligação com esta equipa Porque é de... De uma zona muito próxima Onde eu vivia antes Agora mudei de casa Mas onde eu vivia antes É muito próximo deste clube Eu sempre tive uma ligação Sempre fui ver jogos deste clube Joguei na equipa de futsal também De Pedras Rubras Portanto pessoal É esta a equipa que eu vou escolher Vocês deviam estar a contar Que eu escolhesse uma equipa das... Das... Desde a primeira liga Mas não Porque... Não tem piada Na minha opinião Lição C Acabou a pôr Porque... Não Lição A Lição A Lição A E vou ser um treinador mais secretária Que agora dá para escolher uma opção entre treinador de fato de treino ou treinador de secretária Eu sou mais treinador de secretária Mas também sou... Sou quase no meio E pronto... É isto... Vamos lá gravar Pedras... Rubras Não... Nem vou escrever Pedras Rubras Vou escrever mesmo Youtube Está a gravar Como podem ver ali no fundo Alves assume o comando do Pedras Rubras A direcção do Pedras Rubras Anunciou hoje a escolha de Gonçalo Alves Como o novo técnico do clube Diz-se que Alves está muito satisfeito Por estar a trabalhar no complexo municipal de Pedras Rubras E que os adeptos de Pedras Rubras Pensam que ele tem tudo para fazer melhorar a equipa Portanto pessoal Como podem ver O look do FM Os menus estão muito diferentes Como podem ver aqui ao lado Antes era em cima Agora é ao lado Temos tudo o que é preciso Olheiros Transferências Clube Direção Finanças Táticas Relatório da equipa Staff Treino Calendário de competições Júniores Está mesmo top O novo... Isto nunca mais acaba de gravar E como podem ver Nós estamos no Campeonato Nacional de Séniores Que é a divisão mais baixa do Portugal Que aparece no FM E pronto Pessoal Enquanto isto não grava Eu vou dar um cortezinho Já... Voltei pessoal do outro cortezinho E estamos agora aqui para fazer tudo o que tem a ver Tudo aqui com o nosso clube novo Portanto Mensagem pessoal de António Andrade E basicamente eu já vi que as reuniões são Praticamente iguais às do ano passado Portanto vamos começar isto Sendo assim eu já sei tudo Excelente Não... Não quero filosofias Ok... Obrigado pela introdução ao clube Escreveste um relatório então dá-me Não... Escreveste um relatório... Pronto... Obrigado então deita-o ao lixo se faz favor Que eu não quero nada disso Atualização de transferências Atualização de transferências Temos um jogador emprestado pelo Passos de Ferreira Pedro Souza Não interessa... Não interessa... Portanto... Reunião de equipa Gostava de me apresentar como treinador A meio da tabela Olha o biscoito Ok... Já gostou, já gostou Muito bem, muito bem Portanto... Curtiram todos de mim É isso que é preciso Também quer que não curte de mim Vamos aqui falar com o conjunto Isto depois eu trato isto Isto depois eu trato isto E o Jorge Humberto eles aconselham Portanto vamos ver o nosso plantel Três guarda-redes Humberto Vamos ver Portanto... 11 de comando diária Espera aí... Se calhar vou trocar aqui algumas coisas Vou trocar isto por... O relatório Vou deixar assim Portanto... Tem três estrelas De atual... Três estrelas potencial Parece ser um bom guarda-redes Já é fraco nos lançamentos Vou fazer assim que assim é mais fácil É... Fraco nos lançamentos Fraco no pontapém No primeiro toque Fraco no 1x1 Fraco na antecipação Mais ou menos posicionamento E mais ou menos na agilidade É um guarda-redes até... Razoável Não é muito mau, não é? Ricardo Ramos Portanto... Ricardo Ramos já é mais fraquinho Para já... Para já... Ainda não... Nem um... Nem estrelas amarelas tem Mas como podem ver Ele é muito fraco Muito fraco mesmo Vai ser... Terceira opção A não ser que o outro seja muito, muito mau mesmo E por fim... Também temos o... Paulo Freitas Que também parece ser muito mau Nem sei quem será pior Segundo o adjunto... Ah... O pior é o outro Mas também... Não... Não me estou a ver a trocar muito os guarda-redes Vai ser assim o mesmo Garantir Portanto... Laterais direitos Temos... Um 2, não é? O Tigre ainda não conta Não... O Tigre é da esquerda, pois Ah... Portanto vamos aqui... Primeiro ver os laterais direitos Na direita temos o Magalhães Ora por acaso tem amigo Gonçalo Magalhães Se ele tiver a ver... Like Ah... Aceleração, resistência... Ele é razoável até este jogador Ah... É pena o posicionamento ser fraco Mas isso é trabalho também E Tiago Mansilha Mais jovem este jogador Ah... Defesa lateral, descender É razoável Tem... É um bocado lento Mas penso que... Que é bom É... Pox é... Pó Pedras Ruras é bom Portanto agora temos o Abilio 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 que não me parece ser grande coisa Mas vamos conferir Marcação é um bocado para o Freaking Antecipação Até um jogador razoável Ah... Se o Tigre não for muito melhor Vai ser assim uma... Um bocado disputa entre os dois Não... Não gosto muito do Tigre sinceramente Ah... E agora centrais Já temos dois Temos que contratar um central Até porque estes não me estão a parecer que me despingarda Mas já vejo melhor Desarme-se 7 Isto é muito mal Terminação 4 Ah... Mas é bom eu até este central É pena ter um desarme tão fraco Que é o mais importante no lateral No central quero dizer E temos aqui o João Jaques Moçambicano Ah... Temos o Nuno Costa Ah... Trinco Duas estrelas atual 3,5 de potencial É um bocado fraco no passe No primeiro toque Ah... Que era uma coisa que eu de certa forma gostava Mas... Ah... Deixem-me ver para Trinco Se ele fica bem a Trinco O passe é que estraga tudo Pois... Deixem-me ver Médio recuperador de bolas Marcação é péssimo também Mas depois eu trato melhor disto É só estamos agora a ver Mais... Por alto Os atributos Pedro Souza Um dos melhores jogadores do nosso clube Está emprestado pelo Passos Ferreira Como podem ver É ótimo Também tenho um amigo meu Que joga no Passos Ferreira Ah... E é crack Ah... É bom Samuel agora Bom jogador também Ao que parece aqui nos relatórios Ah... China aqui Vamos ver... Ah... O China O China Parece ser razoável Não parece ser muito mal Agora temos aqui o Alex Que é... Quando eu cheguei O adjuntíssimo Que era... O melhor jogador da equipa Ah... Deve ser tipo... Quem manda na equipa Porque é... Deve levar a equipa as costas É o... É o mais idoso Mas é o mais... Quer dizer... É o mais vilão Ah... Temos aqui... Fábio Fonseca É... Lento Mas dizem que é um... Tem potencial para ser um elemento chave Ah... Mas é lento Não deixa de ser lento Ui... Este até é mais rapidinho Este é bom Pedrinho Muito bom jogador Ah... Não sei... Não sei ainda muito bem Temos agora... O... Mesquita Jovem Promessa Da nossa equipa É jovem Tem 20 anos Ah... Tem uns... Uns atributos razoáveis E por fim O ponta de lança Que ficou chateado comigo logo É o biscoito Mas que depois Se deu melhor comigo Ah... Titular indiscutível Temos que arranjar um ponta de lança Para o substituir Quando for preciso E pronto pessoal A equipa é esta Ah... Eu agora... Vou fazer uma tática Vou dar um cortezinho Já volto Pessoal Voltei do cortezinho E é só para vos mostrar a tática Antes de acabar o vídeo Ah... E a tática que eu fiz Ah... É um 4-3-3 Com dois médios defensivos Extremos, não é? Ah... Dois médios defensivos para quê? Para segurar melhor o meio campo A mentalidade é normal E o que é que eu vou fazer? Vou... Entrar sempre em normal E consequentemente o jogo vai mudando E eu vou escolhendo Se atacamos mais Se defendemos mais Isso vou ver mais durante o jogo Ah... E o resto Como podem ver aqui Supostamente para já Se houvesse um jogo Os titulares eram Humberto, João Jacques João Jesus Tiago Mansilha Abílio Samuel Pedro Sousa Alex Pedrinho Fábio Fonseca E Biscoito Portanto pessoal Pessoal Ah... Penso que é tudo Não temos ninguém nos júniores Penso que é tudo Digam aí nos comentários Se querem um jogo Se querem um último jogo dos amigáveis Ou se querem logo que comece com um jogo a sério Portanto pessoal Portanto pessoal Ah... Penso que é tudo o que tenho para dizer hoje Portanto pessoal A coisa que eu tenho a dizer é Xau... Zau... Zau gotta vi !! Tocarei Tchau Paulo Entrarei 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 Entrarei